Você tá curtindo? É me quedo? Que tá? É me quedo Que a gente se leva O bebê me incomoda isso Caso a noite em paz Me treino já pra noite e fiquei rico Ataca na mente das mãos Quero uma noite comigo Mas aqui eu quero morar em outro país Mas pareceu uma viajada Espero o que passa Me contentar com outra fazenda eu feliz Me contentar com outra fazenda eu feliz Vem, vem, vem Dá uma balançada Dá uma balançada Dá uma balançada Esse é o MQ do TGN Dia de baile, eu já vou sacar os pente De mel a tão, que nóis é diferente Tô de pistola entre frente e alongado Eu tô aqui no meu platão, torrando um bar de alívio O salemão pro salemão vai reagir Levanta as PT pro ar e vamo invadir Vamo honrar favela que é de natureza Pra alemão, nóis aqui não dá bobeira Porque se o patrão mandar, o azar é seu Nóis vamo ter que atacar, e aí fudeu Tô no plantão e essa aqui é minha rotina Agradeça a Deus pelo pão de cada dia Então joga pros vapor, vem com o popô Que essa sentada tá me dando muito orgulho Então joga pros vapor, vem com o popô